Essa é a guilhotina, ela é filha do Lil Simba Cloncocaya, com a Elga Head Monster. Essa cadela aqui deixa impressionar, beleza, força, estrutura, atenção, olha a cabeça. Para a pessoa que procura um Pitch Monster completo, não tem decepção, olha que cadela, fantástica. Essa é a guilhotina Cloncocaya, repetindo aí, ela é filha do Lil Simba Cloncocaya, com a Elga Head Monster. Canil, Cloncocaya e você, tudo a ver.